Bom, então vamos lá. Vendo a dificuldade hoje com as contas, eu fiz uma coisa aqui para incentivar a equipe toda a trabalhar junta, a equipe trabalhar motivada e essas coisas, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz um controle de vendas para duas consultoras, né? Então, o que é isso aqui? Bom, isso aqui é o seguinte, quando vai vendendo uma ou duas consultoras, é diferente, né? Duas consultoras, por quê? Às vezes, uma consultora entrega mais produtos e na hora de receber, recebe mais e a outra recebe menos e deu mais produtos. Então, para evitar depois ter que ficar tempão lá fazendo as contas, eu resolvi fazer isso aqui para incentivar que elas façam mesmo duas, fazer evento. E fazer mesmo as vendas, né? Então, eu fiz isso aqui para incentivar mesmo. Então, o que vai acontecer aqui? Nesse programinha que eu fiz, você tem aqui a consultora 1 e a consultora 2. Aqui a gente tem a venda de produtos de cada uma. Quando a gente fala venda de produtos, é assim. Vamos para a consultora 1 vender o produto e pegou do estoque dela, tá? E a consultora 2 vai vendendo o produto e vai vendendo do estoque dela. E elas estão vendendo isso junto, tá? Estão lá fazendo um evento junto. Para isso, é importante adicionar aqui, ó, nas informações importantes, Esses produtos foram adquiridos com 40% ou foi com 25%, com 30%. Então, vai colocar aqui a porcentagem que foi feito o desconto na Mary Kay na hora de comprar os produtos, tanto da consultora 1 quanto da consultora 2. Outra informação importante que a gente vai usar em breve é aqui a taxa que cobra quando vocês passam o cartão de crédito na maquininha aí. Então, por enquanto eu usei essa taxa aqui, atualmente usada pelo PagPOP, né? Mas toda essa tabela aqui, ela é dinâmica. Ou seja, mudou uma informação, todas as informações que dependem dela vão se alterar junto. Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, essa consultora vendeu 500, certo? E essa outra aqui vendeu 300. E aí vocês podem ir colocando a linha aqui. Eu estou fazendo fora de ordem mesmo na linha, mas só para ficar claro, né? Então, aqui, ó, desconto, que é 40% aqui, né? Para essa consultora 1, que vendeu 500 reais de produtos. Ou seja, 300 é o produto já com desconto. E ela vai ter uma margem de 200 reais de lucro. Se ela tivesse pego com 25%, olha só. A tabela já atualizou. Em vez de 200 de lucro, ela vai ter 125 de lucro. Vou fazer até aqui, colocar o mesmo valor para comparar com a outra consultora lá. Olha lá. Ou seja, ela gastou 75 reais a mais. E isso aqui é dinâmico. Conforme eu vou movendo aqui o desconto, ela vai atualizando a tabela sozinha. Tá? Por enquanto, vamos deixar... Ah, outra coisa. Coloco uma informação aqui. E uma informação aqui, o que vai acontecer? Ela vai somar a informação lá embaixo, tá? Lá embaixo tem já os totais da venda total de produtos. Da venda, na verdade, em produto, né? Em produto aqui. O valor vendido em produto. E o valor adquirido aqui de lucro. Bom, agora, seguindo aqui, temos os totais de vendas. Então, total. Foi o que essa vendeu e o que essa vendeu. Somando aqui, nesse exemplo, temos 1.000 reais, né? Em produtos, temos 300 desta consultora e 300 desta consultora, que somados resultam em 600. E o lucro de uma consultora e o lucro da outra consultora, que somado dá 400. Aplicando a taxa em cada uma das consultoras, essa taxa aqui, temos esse resultado de lucro, tá? Com o cartão. E aqui a divisão dos produtos para cada consultora. Então, ou seja, se venderam junto a 600 em produtos, ou seja, cada uma devia ter entregado 300 reais em produtos. E se o lucro for de 400, 200 reais de lucro para cada uma. Dividindo também o prejuízo da taxa do cartão. Então, o lucro, na verdade, cai de 200 para 189 para cada uma. Além disso, temos agora a parte dos recebimentos. Então, aqui. Aqui, nesta coluna, a gente vai colocar os recebimentos em cartão. Aqui, ele vai mostrar o valor recebido após aplicar a taxa no cartão. E esse outro valor aqui é o que recebe em dinheiro. Porque existe uma parcela de pessoas que pagam em dinheiro. E agora, vamos lá. Então, vamos por aqui. Desses mil reais vendidos aqui, a consultora 1. Pegou 500 reais no cartão e sem dinheiro. Ou seja, essa aqui já vai ter um 600. E aqui, ficou faltando 400. Vamos por 400 só para completar certinho, tá? Bom, muito bem. Agora, veja só. O total recebido, por mais que tenha dado 1.500 com 400, 900. Com mais o total em dinheiro, que é 100, 900 mais 100 é 1.000, tá? Então, aqui deu 1.000 reais. Porém, como tem um desconto aí do cartão de crédito, ó. O total recebido real de verdade, nesse exemplo aqui, foi 950. Então, eu coloquei aqui embaixo, ó, no lucro real, o que é o lucro real? É o valor recebido real, já descontando todas as taxas de cartão de crédito e tudo mais. E também descontando o que foi gasto em produto. Ou seja, gastou 600 em produto e recebeu 950 real. Já aplicando os descontos todos, você recebeu, então, 350 e 59. Que é esse valor aqui, menos esse valor aqui. Que é o que sobra, né, gente? É o que sobra. Mas, ó, você fez uma venda. Recebeu o dinheiro? Você vai descontar o que você gastou. O que sobrou é o seu lucro, né? Então, isso aqui é o lucro real, no caso das duas consultoras, né? Então, esse é o lucro real delas juntas. Aí, aqui, é a parte mais legal, né? Então, são os acertos finais. Então, vamos ver bem essa parte aqui, ó. Aqui é a observação. A consultora que estava na vantagem aparecerá com saldo positivo. E a que saiu na desvantagem, sairá com saldo negativo. Então, como é falado ali, essa consultora 2 aqui saiu 97,25, né? Esse 1 centavo da diferença é por causa das casas decimais, tá? Que se arredondam. Mas, normalmente, esses valores vão dar iguais ou com alguma arredondação. É um arredondamento muito próximo, né? Então, aqui, é sempre no máximo 1 centavo de diferença que vai aparecer, tá? Não é porque tem algum erro, não. É por causa do arredondamento da terceira, quarta, quinta casa decimal aí dos centavos, né? Então, algumas vezes vai dar essa diferença de 1 centavo. Então, a diferença é de 97,25 reais. Que é essa aqui que está com saldo negativo, saiu no prejuízo e essa aqui saiu na vantagem. Ou seja, essa consultora 1, ela tem que dar esses 97,25 reais para a consultora 2, para ficar tudo certo. Entendeu? Então, vamos conferir se esse acerto final aqui deu certo, né? Vamos ver se esse acerto final que eu calculei aqui não está deixando alguém na desvantagem. Vamos ver? Então, essa consultora 1 recebeu 500, mas sem... Na verdade, com desconto, ela recebeu 572, certo? Então, eu vou fazer aqui uma continha rápida. Ela recebeu 572, tá? E 55. Assim, 55. Então, ela recebeu isso aqui, ó. Ela recebeu 572,55. Menos o que ela teve que gastar, né, gente? Ela teve que gastar em produto. Então, ela recebeu 572,55, mas ela teve que comprar produto, né? E o produto dela, ó. O que ela gastou foi isso aqui, tá? Então, na verdade, 272,55. Vamos fazer a mesma coisa para a outra ali. A de baixo aqui, ó. Tá? Ó. Essa aqui é a mesma coisa. Ela recebeu 378, menos o que ela gastou em produto, né? Então, olha só como está diferente. Ó, uma saiu com isso aqui e a outra saiu com isso aqui. Certo? Então, ó. A... Essa diferença que está dando, se a gente somar esse valor na de baixo e subtrair esse valor de cima, a gente vai ver que vai chegar em um resultado igual. Vamos testar? Então, vamos lá. Agora, vou colocar aqui, ó. Menos 97,25. E aqui, mais 97,25. Olha lá. Tá? Então, ó. Ou seja, as duas saíram com o mesmo lucro. Aplicando aqui a correção sugerida pelo programa, as duas saíram com um lucro final de 175,30, né? O que dá certo também aqui na soma, ó, com o nosso lucro real. Observa que este valor do lucro real bateu também o nosso lucro real. Bom, então era isso. O programa mesmo faz o acerto final para que ambas saiam com o mesmo lucro no final. E ele leva em consideração o lucro real. Ou seja, é aquele lucro que eu falei que desconta o valor dos produtos em cada uma. Ah, mas aqui o seu exemplo que você deu, as duas vendem a mesma quantidade de produto. Então, vamos fazer aqui um outro exemplozinho rapidinho. Só para os mais incrédulos aí, né? Vamos modificar aqui. Vamos colocar aqui. Vamos fazer uma coisa bem diferente. Vamos colocar aqui, ó. Essa aqui vendeu... Vamos colocar não tanto assim, vai. Mil reais, tá? Porque se der uma diferença aí, a gente vai notar fácil. É claro, só que se vendeu mil reais a mais, ela tem que vender mil reais a mais. Para ficar um negócio mais legal, como foi a consultora 1 que vendeu mil reais, eu vou pôr que a consultora 2 recebeu mil reais, tá? E vou pôr que ela recebeu 500 em dinheiro. E vou pôr mais 500 aqui em cartão. Para ficar mais interessante. Para a gente ver esse cálculo aí. Então, vamos lá. Olha só. Aqui temos, então, o nosso lucro real de 723,14, né? Então, se a gente dividir esse valor em 2, é o que vai receber cada consultora, né? Novamente, como foi feito o lucro real. Pegou esse valor aqui. Que as duas receberam juntas, já descontando o valor do cartão de crédito. E somando com o que recebeu em dinheiro. E desconta-se o que gastou em produtos, certo? Então, deu aí isso aqui que sobrou de dinheiro. Agora, vamos ver aqui se o nosso acerto final aqui está dando certo. Vamos conferir rapidinho. Vamos fazer a mesma continha que a gente tinha feito. Vou fazer até aqui na linha agora para ficar mais didático. Então, vamos lá. Essa é a consultora 1. Ela recebeu esse valor, certo? Só que ela tinha que pagar os produtos. Tá? Então, ela ficou aí negativa, menos 327. Essa outra consultora recebeu este valor e ela tinha que pagar estes produtos. Ficou com 1.050. Tá? Então, olha só aí, ó. Vamos fazer o acerto aqui agora, sugerido. Pela calculadora aqui do Excel, né? Então, aqui se eu somar aqui no 689.02 E se eu somar aqui, se eu subtrair aqui, eu acho que eu subtraí errado aqui, né? Deixa eu fazer de novo. Falta um dígito, né? 689.02 Uma forma aí, tá? Só mandei errado, né? Vamos fazer aqui, ó. Só para ficar... Fácil de entender aqui, ó. Vamos colocar um parênteses. Mais 689.02 Ah, tá dando certo. Aqui saiu o sinalzinho de menos, tá? Ah, é isso. Então, agora aqui é só subtrair 689.02. Também vamos chegar no mesmo valor, ou seja, esse valor aqui, que é exatamente a metade desse aqui, tá? Então, é... Ou seja, o lucro real dividido em 2 igualmente. Que é o que eu acerto, que o programa sugere, tá? Por padrão. Então, bem, então funciona, tá? O programa funciona. E ele vai aplicar tudo o que for necessário aqui, se diminuir para 25%. O que vai acontecer com o lucro. Olha só como vai cair aqui o lucro real. Tá vendo? Já caiu o lucro real. E olha só aqui como ficou o acerto. Essa consultora 1 aqui. Vai receber esse valor agora. Então, o acerto já tá feito. Não tinha mexido nisso ainda, né, gente? Então, vamos fazer. Vamos conferir também, né? Quem sabe a gente não acha um erro aqui. Ó. Então, vamos lá. Esse valor menos o que ela gastou em produto. Que foi esse outro valor aqui. Mesma coisa para a outra. Ela recebeu esse valor menos o que ela gastou em produto. Tá? Vamos colocar agora o valor sugerido para o acerto. Então, é... Mais 801.52 aqui. E menos 801.52 aqui. Olha só. Já bateu. Novamente bateu. E se a gente for conferir aqui, ó. 498.14. Exatamente o lucro real. Dividido em dois, igualmente, ó. Tá? Para cada consultora. Então, pode fazer o teste aqui. Mexer. Brincar aqui com as porcentagens. Testar. Para os incrédulos confiarem, né? No software. Ele faz todas as contas sozinho. Só inserir as fórmulas, né? Então... Ele faz tudo sozinho. E é isso aí. Espero que... Isso incentive mesmo vocês a fazerem bastantes eventos aí. Em duas. Se vocês forem fazer em três também. Eu coloco uma terceira aba aqui de consultora. Não tem problema. Certo? E aí, vamos ganhar dinheiro. Falou! E aí, vamos lá.